E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre uma pergunta que surgiu lá no nosso Instagram, né? Dentro dos nossos quadros de busca, se você estiver no Instagram, então que surgiu aqui no nosso Instagram sobre estou tendo reclamações aonde eu não tinha, aumento de saque repentino, como que a gente lida com isso e como que a gente tem que ficar esperto pra isso não prejudicar a gente. Fica comigo nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no nosso canal, ativa aqui a sua inscrição, né? Se o botãozinho ainda estiver vermelho de inscrever, você aperta nele e ativa o sininho da notificação pra você ser avisado de tudo que sai no nosso canal. Outra coisa, tá? Esse vídeo tem um presente pra você, então tem uma planilha aqui pra você poder acompanhar as suas reclamações e ao mesmo tempo as mensagens padrões que eu utilizo dentro do meu negócio pra minimizar as reclamações, minimizar realmente qualquer coisa que impacte nos meus indicadores dentro dos Marketplace quando a gente fala de pós-venda, tá certo? Então estão aqui embaixo pra você poder fazer download disto tudo. E vamos lá, tá? Primeiro ponto, as reclamações, os saques de maneira geral, eles são extremamente importantes de serem cuidados dentro dos canais porque a cada dia que passa, os canais de venda estão mais exigentes com relação ao atendimento e qualidade do atendimento prestado, tá certo? É natural que a gente tenha reclamações, é natural que a gente tenha aberturas de saque porque isso faz parte do pós-venda, da venda online. O que eu tenho que ter como natural no meu negócio é acompanhar de perto quais são os produtos e os principais motivos dessas reclamações, tá? Dentro dos principais motivos das reclamações, eu consigo entender quais são as saídas que eu tenho que fazer pra poder minimizar essa situação. Quando eu digo saídas, sim, existem situações que um link do YouTube sendo enviado com vídeo explicativo pro WhatsApp do comprador é a melhor saída. Existem situações onde realmente você chamar todos aqueles clientes é a única situação, uma particularidade do seu negócio. Existe uma situação onde um folder e um folheto instruem qual a melhor forma de agir caso aconteça algum problema, ou qual a melhor forma dele utilizar aquele produto pra não ter um problema. Tá certo? Existem diversas soluções pra cada um dos nossos problemas. E aí nós temos que entender efetivamente, nem todas as soluções vão ser simples de serem implementadas, mas elas são essenciais pra que a gente possa manter os indicadores e ter assim ganho de buy box e marketplace onde a buy box é compartilhada. Não perder a reputação quando a gente fala de vender em mercado livre ou outros marketplaces aí, porque todos estão exigindo qualidade de atendimento, tá? Um outro fator muito importante é a gente utilizar, principalmente quando a gente fala de mercado livre, as mensagens automáticas. Eu particularmente uso dentro da Amazon e dentro do mercado livre. Na Amazon o volume é menor, então a gente faz de forma manual, não tem como ser automático ainda, mas quando a gente fala de mercado livre, sim. Todos os compradores seguem o fluxo de mensagem pós-compra, pós-envio, pós-entrega e ainda depois mais uma outra mensagem, depois de uma semana após a entrega. Qual que é o intuito? O intuito é manter o nosso comprador informado num pós-compra, tá? Então ele acabou de comprar e ele quer receber informações. E também instruir, tipo, instruí-lo, né? Do que ele tem que fazer quando ele receber o produto dele. E se algum dos problemas que eu citei acontecerem. Tem gente que tem medo de falar pro cara, olha, se você tiver esse problema, você segue esse caminho. Eu acho que é pior. Porque aí ele vai entender qual que é a melhor solução na cabeça dele pra ele poder tomar atitude. E aí sim, pode ser que clicar no botão tem um problema seja a melhor solução. Pode ser que ele entrar na B2W, entrar em contato e abrir uma reclamação ali, né? Um saque seja a melhor solução na cabeça dele. Sendo que às vezes te chamar no WhatsApp é a solução mais rápida e menos prejudicial. Às vezes utilizar realmente o campo de mensagens também seja uma solução, a melhor solução pra ele. E ele não sabe disso, tá? Ele tem receios, ele tem medo de não receber o produto dele, não receber o dinheiro dele e ficar sem as duas coisas. Então nós temos que instruir. O que é comum pra nós, não é comum pros compradores do outro lado. Um outro fator muito importante de acompanhar de perto as nossas reclamações é o fato de que eu preciso tomar atitude também quando o problema for às vezes logístico, armazenamento, problema em lote de produtos. E você só vai descobrir acompanhando. Eu cito sempre esse exemplo, quem me acompanha já sabe. Uma vez o simples fato de mudar a embalagem minimizou em mais de 99% dos problemas que a gente tinha com um produto. E como que nós notamos isso? Um produto que não costumava dar problema, nós mudamos o jeito de embalar e aí nós passamos a ter, tipo, em uma semana nós tivemos 10 reclamações de o produto chegar vazando, né? O trabalho com cosméticos. Quando nós fomos analisar a forma que estava sendo feita e o porquê que aquilo estava vazando e a gente simulou alguns movimentos que aconteceriam durante o processo de entrega, nós identificamos que o jeito, a alteração que nós tínhamos feito, apesar dela ser mais rápida pra embalar, ela era prejudicial ao envio do meu produto e eu teria esse problema com maior frequência. Tá certo? Então isso é muito importante pra que você não tome atitude apenas depois de toda a situação ter se acabado. Um outro fator interessante quando a gente fala de reclamações é não acelerar vendas de produtos que podem dar defeito, que vocês ainda não validaram. Eu também já citei esse exemplo, um produto que a gente não tinha validado, ainda não tinha vendido por tempo suficiente e nós tivemos um problema muito grande de pós-venda 45 dias depois. E isso aí resultou num prejuízo muito grande também pro nosso negócio, devido a não ter tido a paciência de esperar e sentir o movimento que ia acontecer com aquele produto, já que aquele produto era um produto novo que a gente estava começando a trabalhar. Tá certo? Então ficar atento a esses fatores são extremamente importantes pra você tirar produtos de linha se for necessário ou até mesmo alterar processos dentro da sua empresa. Tá bom? Então não se esquece, link pra download aqui embaixo. Um grande abraço pra você e até mais!